Aí estamos, um quarto de cimento de cola, um quarto de cimento comum, bem fortão mesmo como você pode ver e areia peneirada, embora essa aí não está totalmente peneirada, mas está bom. Essa não está peneirada né, que é a aranha grossa, mesmo. Pronto, cadeira desempenadeira, deixa eu molhar um pouquinho isso aqui. É só para molhar, só. Vamos lá. Dá uns respingos de água aí para mim. Só os dois respingos de leve, isso. Ó, só de levinho. Tá bom assim, agora deixa o sol bater, ele seca um pouquinho essa água aí e depois termina. Tá bom assim. Tá bom. Faz os cantinhos dela assim. Pá, já era. É isso. Capadinho. Deixa ela secar já um pouquinho. Só o maravilhoso está hoje aí no planeta Terra. Sim, estamos lá fazendo a verga, tudo junto fazendo a verga. Já estamos fazendo o acabamento aqui né, esse departamento aqui para fechar direitinho aqui e já fazer o acabamento para limpar a parede aqui ó. E estamos montando. Já tenho aqui duas, três preparadas para montar. Tem duas aqui, uma ali ó. São três. Desce. Isso. Vamos fazer outra agora e deixa ela secar um pouquinho. Vamos puxar outra aqui, deitar outra. Assim que nós desimperar, não levanta ela para esperar secar para pintar. Dá uma limpada em volta, por favor. Isso.